Oi gente, meu nome é Carol, sou cursão da administração e por mais de um ano eu buscava por um estágio, mas eu não conseguia. Há pouco tempo atrás, eu conheci o Márcio e iniciei o processo de coaching com ele. Foi um período muito bacana e de muito conhecimento. As sessões eram tão gostosas que eu nem via o tempo passar. O Márcio me ensinou como me portar, como me vestir, me ensinou a forma como eu deveria me comunicar durante uma entrevista de emprego, com ele eu pude entender tudo que os entrevistadores queriam realmente saber por trás das perguntas que eles faziam. Enfim, eu pude me preparar completamente para as entrevistas de emprego. Ele também me ajudou a organizar meu currículo e uma das coisas mais importantes que eu vi nesse processo foi que ele enxergou algo que eu não enxergava. Eu tinha experiências, eu tenho experiências mais antigas de voluntariado, experiências pequenas que eu não dava muita atenção e muita importância. E o Márcio conseguiu enxergar elas de uma forma que eu não enxergava. Ele percebeu que eu adquiri várias habilidades e competências com essas experiências e ele me mostrou como isso era um diferencial tanto para o meu currículo quanto na hora da entrevista. Isso com certeza me fez chegar onde eu cheguei. Hoje eu estou em dois estágios, faço um no período da manhã, um no período da tarde. E sem a preparação do Márcio, eu não sei se eu teria conseguido chegar até lá. Eu super indico o processo de coaching do Márcio, vale muito a pena se preparar, ficar tranquilo para uma entrevista de emprego, ficar tranquilo na hora de responder as perguntas. Vale a pena. Tchau.